Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Eu queria passar aqui as notícias dos times cariocas no mercado. O Vasco se aproxima do atacante Mishael Santos, do Talleres, do Talleres, da Argentina. Tem bons números, o Santavante. Ele, se eu não me engano, tem 20 e poucos jogos, 28 jogos e 14 gols. Uma média muito boa. Então, assim, seria aí o novo atacante do Vasco. O Vasco que tentou o Abel Fernandes, ex-fluminense, ex-internacional. E parece que o Vasco, no momento, está mais próximo do Mishael Santos, que tem outras propostas, mas ele olha com carinho a proposta do Vasco. E perdeu o Pedro Raul, né? Perdeu o Pedro Raul, tá sem tanta voz, que na minha opinião foi um erro. Mas, considerando que a proposta foi maior, né? Dez milhões a mais do que ele foi comprado e ele não fez nada no Vasco e estava em crise. Até que não foi uma negociação tão ruim, mas o Vasco fica sem centroavante no momento que o Vasco precisa de centroavante, no momento que o Ramon Dias... Que eu até achei engraçado isso, tu viu? Ele pediu para a galera, para o time do Vasco treinar seis horas, seis e meia, né? No período da noite, em São Januário, para adaptar o horário e o estádio. Sendo que o Vasco já joga lá há muito tempo. Realmente, é um envolvador o que o Ramon Dias está fazendo. É brincadeira. Essa é boa, essa é nova, hein? É porque é aquele negócio, né? O cara, depois de muitos anos de casado, né? Imagina, o cara lá, muitos anos de casado. Aí ele começa a ter um problema, né? A verticalidade não está tão em dia, né? O problema não é ali, o problema é na cabeça dele, o problema é no trabalho, qualquer coisa, no corpo dele. Aí é a mesma coisa que chegar assim, não, não, você está broxando, né? Porque não é culpa tua, não. É culpa da tua mulher. Aí o médico te vai lá e fala assim, não, não, tu tem que olhar ela de novo, entendeu? Mas tem que ser assim, no horário e no ambiente que vocês se conheceram a primeira vez, entendeu? Então faz toda essa porra para ver se adianta alguma coisa, né? E o torcedor do Vasco só quer, né? Aí eu tenho um argumento aí para falar. Quando o médico fala isso para você, né? Você pode pensar, pô, mas eu jovem, eu tinha mais energia, eu tinha mais fôlego. E aí nessa metáfora para o Vasco, né? O Vasco mais jovem antigamente tinha Edmundo, Romário. Tinha Edmundo, Romário. Juninho Pernambucano, Felipe Maestro, Pedrinho. A verticalidade era... A energia dessa verticalidade era outra também. Era outra parada e realmente, né? O Vasco tem que tomar um azulzinho aí para... Mas enfim, vamos ver aí, esperar o Vasco aí nessa janela de transferências, né? O Michel Santos, bom centroavante a princípio, com bons números, pode chegar no Vasco da Gama, onde vários jogadores, né? Até não a nível do Vasco, estão recusando o Vasco, né? O Sornossa, por exemplo. Pô, pelo amor de Deus, quem é a Sornossa para recusar o Vasco? Recusou o Vasco. Outros jogadores, Lanzini, enfim. Vários jogadores estão recusando a irem para o Vasco, né? Que é um clube que a gente sabe o tamanho do Vasco gigante. Galera, se inscreve aqui no canal do Rafael Pestana. Só tem conteúdo brabo, só convidado brabo. Além dele ser muito engraçado. Então se inscreve aqui porque toda semana, todo mês, toda hora tem conteúdo novo.